Os dias não têm sido fáceis para Simão Levi. Trabalha com o setor turístico, um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19. Simão é gerente de uma empresa de turismo, onde as principais atividades são o acompanhamento, a prestação de informações, assistência e aconselhamento aos turistas que visitam Cabo Verde. Mas já são vários meses sem trabalhar. A sua empresa teve uma quebra de mais de 70% de faturação e viu-se obrigada a funcionar com apenas metade dos colaboradores. Por isso, a solução foi aderir ao regime simplificado de suspensão de contratos de trabalho, o lay-off. Nós tivemos, a nossa empresa, a nossa agência, teve que fazer exatamente igual. Ou seja, tivemos que, reunindo os requisitos exigidos pelo governo Cabo Verde, no programa do apoio às micro e pequenas empresas, portanto, de termos primeiro o processo das moratórias nos bancos, que fomos obrigados também a aderir, porque a agência, naturalmente, tinha e tem créditos com os bancos por causa dos investimentos dos transportes, das viaturas. Tivemos que reunir as condições para metermos o processo das moratórias nos bancos, que conseguimos. Em abril de 2020, entrava em vigor o lay-off, a quando da primeira declaração de estado de emergência no país. Uma medida adotada pelo governo e pelas empresas, com condição destas não poderem proceder ao despedimento coletivo ou à extinção de postos de trabalho, para acederem ao lay-off. Com este regime, os trabalhadores recebem 70% do seu salário bruto, que é pago em partes iguais pela entidade empregadora e pelo Estado, através do Instituto Nacional de Previdência Social. Hoje, quase um ano depois, com a abertura do corredor aéreo para voos essenciais e, a trabalhar com metade da capacidade, a empresa Levitravel está ainda a caminhar a meio gás. Vez ou outra, aparecem pessoas em viagens de negócios que garantem trabalhos pontuais. E tudo só foi possível de aguentar graças ao lay-off simplificado. Confesso que nos primeiros meses não foi fácil, até mesmo, pagar os, como era exigido, a porcentagem da empresa para nos pagar a nós, porque a empresa não tinha essas condições. Mas, pronto, é como eu lhe disse antes, como aqui em Santiago sempre tivemos a sorte de poder, por ser a capital do país e por ter esse turismo de negócios, vamos dizer assim, podermos ter alguma movimentação que nos permitia ir, digamos, pelo menos pagando o lay-off a estes dois funcionários, nesse caso eu e o meu colega, e com os bancos, tendo em conta moratório, portanto, a empresa, digamos, que conseguiu ir sobrevivendo, portanto, à situação assim como as outras até agora. O lay-off faz parte de um conjunto de medidas temporárias adotadas pelo governo, como com vista à manutenção dos postos de trabalho, face à crise empresarial. As empresas continuam a poder recorrer ao trabalho parcial dos funcionários em lay-off, de forma proporcional e adaptada ao contrato. Mais de 300 empresas e 6 mil pessoas estão em regime de lay-off. A maioria é do ramo do turismo, nas Ilhas do Sal, Boa Vista e Santiago. No primeiro lay-off, que é o período que tivemos mais problemas em termos por causa da pandemia, o INPS abrangeu cerca de 18 mil trabalhadores, receberam 35% do seu salário. Todos, todos os que entraram, que tinham um processo completo, tinham um período de garantia. Por reparo, o trabalhador tinha que ter um período de garantia de pelo menos 4 meses, porque é como se fosse um subsídio de doença. Que estavam inscritos no INPS, que estavam ativos, e cujas entidades empregadoras também tinham a situação regularizada das contribuições no INPS. Cabo Verde já vai no seu quarto período de lay-off. A última atualização estará em vigor até 31 de março, reduzindo a compartilhação das empresas na remuneração dos trabalhadores, de 35% para 25%. Durante o ano passado, a compartilhação do lay-off custou ao Estado de Cabo Verde cerca de 12 milhões de euros.